... de muito trabalho. Bom dia. Como vai? Está bom? Está preparado para as questões de ordem? Todos nós estamos preparados para enfrentar o que for necessário. E a expectativa é que o julgamento se conclua mesmo na testa, não é, presidente? Não há prazo para isso. Não há prazo para a conclusão. Legenda por Sônia Ruberti